Sexta-feira, 14 de outubro. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera entre perdas e ganhos, em linha com as bolsas de Nova York. Dados de expectativas de inflação, divulgados pela Universidade de Michigan, acentuaram a aversão ao risco, deixando em segundo plano os balanços trimestrais de grandes bancos americanos. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo e Morgan Stanley publicaram os resultados antes da abertura. As petrolíferas contribuem para a desvalorização do Ibovespa, em linha com o desempenho da commodity de referência. Os contratos futuros do petróleo recuam no exterior, diante do fortalecimento do dólar. Do mesmo modo, as mineradoras e siderúrgicas refletem a percepção de risco do mercado. Além disso, o minério de ferro recuou 0,57% na bolsa chinesa de Dalian. Em contrapartida, Suzano e Klabin ficam entre as maiores altas do Ibovespa. As companhias refletem a expectativa para os balanços trimestrais. O Bradesco BBI projeta resultados mais fortes para ambas as empresas, em face do preço da celulose e da desvalorização do real. A Engie também é destaque positivo no índice, após o JP Morgan elevar a recomendação da companhia de underweight, equivalente à venda, para a neutra. O preço-alvo é R$ 49,00, 28% acima do fechamento de ontem. Ainda entre as maiores altas, a B3 reflete a compra da Data Stock, empresa de tecnologia especializada em gestão de integração do estoque de lojas de veículos novos e usados. O valor previsto para a aquisição é de até R$ 80,00 milhões. Além disso, o Santander elevou a recomendação da B3 de neutra para outperform, equivalente à compra. O preço-alvo subiu de R$ 13,00 para R$ 18,00, 29,5% acima do fechamento de ontem. Fora do Ibovespa, o banco BMG dispara. O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de R$ 140,00 milhões em juros sobre capital próprio, equivalente a R$ 0,20 líquidos por ação. O pagamento acontece em 16 de novembro, com base na posição acionária da próxima sexta-feira, 21 de outubro. A Padtec também avança. A companhia instalou uma luminária 5G inteligente na Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba. As empresas de tecnologia e telecomunicações Airspam, Trópico, Qualcomm, Vital, Brisanet, Juga Nu e Motorola também participaram do empreendimento. O lançamento da luminária acontece hoje e vai ficar disponível para demonstração por 60 dias. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Ah, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens e conteúdos especializados de mercado financeiro, acesse o site do Trade News. Você também pode acessar o acompanhamento do mercado em tempo real, nos sites da BRA e BS. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e bom fim de semana!